Eu não podia imaginar o que pudesse amar A vida está assim, fiquei comigo e com a gente Mas hoje eu sei, te amo de verdade Minha caramidade é você O meu amor ultrapassou limites Briguei até comigo pra não te perder Porque eu te amo Minha honra é você Minha honra é você Hoje eu sei, te amo de verdade Minha caramidade é você O meu amor ultrapassou limites Briguei até comigo pra não te perder Porque eu te amo Minha honra é você Porque eu te amo Minha honra é você 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 Minha honra é você